Então como que vai ser a posição? Vou estar aqui com o Natan, vou dar uma puxão e a mão vem para a bola. Por isso que eu não pego muito alto, pego mais baixo e a mão vem para a bola. Aqui eu quebrei a postura do Natan. Por causa dessa pegada, o Natan não volta mais. Não volta, que não volta, não tem como voltar. Ele está bem desequilibrado. Vira um pouco. E é normal ele apoiar essa mão. Porque a hora que eu entro aqui, se ele não apoiar, ele cai. Então é normal ele apoiar a mão. Ele apoiou a mão, estou aqui com ele. Pegado aqui, vou vir aqui. Pode vir aqui, pode puxar aqui, o que vocês acharem melhor. Puxou, armilote está pego. E é um armilote muito difícil de defender. Por quê? Porque ele não tem postura para pesar. Como que ele vai pesar? Não tem como ele pesar. Sem postura ele não pesa, então é muito difícil defender. Agora, às vezes vai acontecer, num caso igual aqui, o Natan é muito mais forte que eu. Então, às vezes, nessa puxada aqui, eu até consigo tirar o braço dele, mas não consigo trazer o suficiente para dar armilote. Então, eu já tenho que ter esse pensamento na mente, para não perder a posição. A hora que eu estiver puxando e que eu sentir muita resistência dele, aí eu nem vou no armilote. Essa perna que eu ia dar armilote, eu já bato raspando. Fica leve, 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 leve. E eu caio montado. Tá? Ó, mais uma vez. É uma posição muito top, galera. E ela tem outras variações, tá? Ó lá, peguei, puxei, ó. Cheguei aqui, ó. Pegada aqui, tá? Não pode ser uma pegada muito frouxa assim, não. Porque senão ele ainda fica com a... Ó lá, postura boa. Tem que ser uma pegada justa para quebrar a postura dele, tá? Ó lá, eu vou lá no braço, ó. Puxei, armilote pego justinho. Agora, se na hora que eu puxar, eu encontrei muita resistência, a perna que eu estava subindo para o armilote, eu já bato. Fazendo a raspagem. Tá? Fazendo a raspagem. Aí aqui, eu largo a bola, tô montado. Galera, essa posição, ela tem umas variações, assim, muito top. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar essas duas aqui, que nós vamos trabalhar o outro lado também. Vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês, principalmente, galera, marrom e preta vai ter umas variações top também. E variação do bar branco e roxo, tá? Muito variação, beleza? Beleza? Tchau, gente. E aí